Este ano, no dia 23 de julho, o Parque Nacional da Gorongosa comemora o seu 60º aniversário. Está na altura de lembrar o passado, mas também de planear o futuro. O Parque Nacional da Gorongosa Decretado como o Parque Nacional em 1960, a Gorongosa tornou-se rapidamente um destino lendário de safaris. Repleta de vida selvagem, era conhecida como o Serengeti do Sul. Mas tudo isso foi perdido numa geração de conflitos. Hoje, graças aos anos de trabalho de uma equipa dedicada, a Gorongosa é um dos projetos de restauração mais bem-sucedidos de África. Com mais de 100 mil animais de grande porte, o Parque é novamente um destino famoso de ecoturismo. Hoje, porém, a Gorongosa é um Parque Nacional muito diferente. Somos guiados pelo princípio de que a conservação da natureza e o desenvolvimento das comunidades devem andar juntos. Isto cria um ciclo virtuoso. Um ecossistema próspero que oferece benefícios sociais, econômicos, culturais e espirituais às pessoas da Gorongosa. E, em troca, elas tornam-se administradores ambientais. As sementes de um futuro mais sustentável já estão a ser plantadas. O nosso projeto de café na Serra da Gorongosa oferece aos agricultores um meio de vida melhor e restaura uma preciosa floresta tropical. O nosso projeto de mel ajuda os apicultores tradicionais a melhorar o seu mel e a proteger os polinizadores dos quais dependemos. Todo este trabalho está a ser feito a olhar para o futuro. Porque a diversificação é uma das chaves para a resiliência nos próximos anos. Em março de 2019, fomos lembrados de quão desafiador o futuro poderá ser e de como todos estamos interconectados. Após o ciclone Idai, a equipa da Gorongosa entregou comida a mais de 30 mil pessoas. E o parque absorveu a água das cheias equivalente a 800 mil piscinas olímpicas. O ciclone Idai ensinou-nos o verdadeiro valor de locais selvagens intactos, como a Gorongosa. O parque faz parte de um mosaico de áreas protegidas que se estende desde a Serra da Gorongosa até ao delta do rio Zambeze. Em conjunto, esta vasta região selvagem de reservas, florestas e áreas de conservação comunitária pode fornecer os serviços ecossistémicos de que as pessoas precisam para progredir e prosperar no futuro. Mas a prosperidade começa com a paz. E a Gorongosa também participa neste processo. Em agosto de 2019, o governo de Moçambique e a Renamo assinaram um acordo de paz no parque. E ajudaremos ex-combatentes a começar uma nova vida por meio do programa Clubes da Paz. Em tudo o que fazemos, acreditamos que as mulheres devem ter um papel preponderante na formação do futuro da Gorongosa. Formamos as primeiras fiscais da história da Gorongosa. Empregamos uma nova geração de mulheres cientistas moçambicanas e o nosso programa Clubes de Raparigas visa manter as raparigas na escola, dando-lhes o direito humano básico à educação e a oportunidade de seguir os seus sonhos. Tal como Nelson Mandela nos recordou, a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. Então, hoje, para comemorar o 60º aniversário do parque, o projeto da Gorongosa e os seus parceiros comprometem-se a construir 60 novas escolas primárias na próxima década. Existe alguma satisfação maior neste mundo do que o sorriso no rosto de uma criança que tem um futuro brilhante? Obrigado ao governo do Moçambique, aos nossos parceiros e às pessoas da Gorongosa pelo seu apoio duradouro. Gorongosa também! Gorongosa do Moçambique,